Juazeiro, terra amada, lutarei por teu progresso, rei de frente e coroada, com os valés de teu sucesso. Tens beleza e alegria, do teu povo hospitaleiro, que deseja ver-te ser bem, triunfante e altandeiro. Juazeiro, terra amada, lutarei por teu progresso, rei de frente e coroada, com os valés de teu sucesso. Que conheçam outras terras, o valor da tua gente, tradição que tu encerras, de um tempo agora ausente. Juazeiro, terra amada, lutarei por teu progresso, rei de frente e coroada, com os valés de teu sucesso. Juazeiro, terra amada, lutarei por teu progresso, E de frente e coroada, com os valés de teu sucesso. Tua glória já não é fugaz, faz teu povo um prazer inteiro. Dar as mãos e construir a paz, de teus sonhos, juazeiro. Juazeiro, terra amada, lutarei por teu progresso, rei de frente e coroada, com os valés de teu sucesso. Juazeiro, terra amada, lutarei por teu progresso, Juazeiro, terra amada, lutarei por teu progresso, E da frente e coroada, com os valés de teu sucesso. Obrigado.